Já está quase tudo pronto para a segunda edição do Hip Hop Cidade, que começa neste domingo em Rio Preto. E o evento também vai ser realizado no próximo fim de semana, viu? A repórter Melissa Alcântara está ao vivo, que com a gente tem mais informações. Boa tarde, Melissa. Olá, Andréia. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, a gente está ao vivo aqui na Swift de Rio Preto, um dos locais onde vai ser realizado esse evento. E quem está aqui com a gente vai contar um pouquinho sobre esse festival, é o produtor dele, o Fábio Amaral. Fábio, vão ter atividades tanto aqui na Swift quanto na Casa de Cultura a partir de amanhã. É isso que vai acontecer? Isso mesmo, Melissa. Boa tarde, isso mesmo. A partir de amanhã, às 9 horas da manhã, na Casa de Cultura a gente vai ter workshops sobre o Hip Hop, né? E depois, a partir das 13 horas, na Swift, tem palestras e tem as Batalhas de Pupin, que é uma modalidade de dança do Hip Hop. E na semana que vem também tem programação? Isso, perfeito. No sábado, no Calçadão, na Praça Rui Barbosa, de cima, né? A partir das 10 horas tem Breaking, que também é outra modalidade de dança do Hip Hop. E às 14 horas, no domingo, no domingo que vem, no dia 24, também na Swift, Batalhas de Breaking. Tá, ok. Muito obrigada. E, Andréia, lembrando, é tudo de graça. E a gente vai conversar agora um pouquinho com o Emerson Bad. Emerson, fala um pouquinho da Cultura Hip Hop. O que é isso, pra quem não sabe, entende? É isso aí. Boa tarde a todos. A Cultura Hip Hop é a junção de quatro elementos, né? O Rap, o Break, o DJ e o Graffiti. E como parte de um dos elementos, a gente vai utilizar, neste evento, a modalidade Popping, que é um estilo de dança executado pelas contrações musculares, né? E a gente tem uma programação super... uma galera, vai vir uma galera, vem uma galera de São Paulo. E eles vão dar oficinas amanhã, a partir das 9 horas da manhã, né? Com o Mr. Jeff e com o Renan. E também, a partir da 1 hora da tarde, a gente tem um bate-papo sobre a Cultura Hip Hop, com o Marcelinho Backspin e Casper, né? E aí, depois a gente segue com uma programação com o Pocket Show da Action Family, o pessoal de São Paulo também. E depois a gente começa as batalhas, né? Um versus um. Tá ok, muito obrigada. Tá todo mundo convidado, então voltamos com você, Andréia. Muito bom, Melissa, obrigada.